No tag de volta aí galera, voltei, finalmente voltei né, agora é literalmente o de volta porque velho, eu fiquei acho que quase uma semana ou uma semana sem postar vídeo aqui no canal era pra ter tido vídeo pelo menos há uns 2, 3 dias atrás, não era pra ter ficado tanto tempo sem mas pra quem viu aí na aba comunidade aqui no youtube ou viu minhas redes sociais eu informei né cara, avisei que eu tava com covid, infelizmente eu peguei essa desgraça o negócio me derrubou de uma forma que eu não imaginava que ia me derrubar eu tava fazendo uma dieta louca mano, tava passando por uma dieta meio maluca e acabei que fiquei com a imunidade muito baixa e aí cara, foi certeiro né mano, peguei a covid sendo que eu mal saio de casa e peguei fiquei mal cara, mal, 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 moleza no corpo, dor no corpo, dor na cabeça, dor de garganta, dor de ouvido ah mano, um monte de coisa, catarreira, febre alta é tipo assim, eu não conseguia mexer no computador mano, sem mexer no computador acho que eu fiquei uns 4, 5 dias sem entrar no meu estúdio aqui, foi tenebroso cara, eu nunca fiquei tanto tempo fora de trabalho né como eu fiquei nessa vez aí cara, foi horrível e não tô 100% mas tô melhorando aos poucos, há 2 dias eu voltei a fazer live né fiz 2 horinhas e pouca porque não tô conseguindo fazer muito tempo de live também tá bem complicado gurizada, tá bem complicado mas graças a Deus estou me recuperando bem, querendo ou não né mas enfim gurizada, quero agradecer muito as mensagens que vocês me mandaram tanto no whats, quem tem meu número né como no instagram, como aqui no youtube mesmo, na aba comunidade cara, obrigado de verdade, eu li todos cara, li todos de verdade mesmo e gurizada, vamos então falar um pouquinho de Grêmio né cara, que é o que mais importa no momento mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol lembrando que com OneFootball vocês conseguem ver todas as notícias que estão acontecendo no mundão da bola, principalmente agora com o mercado da bola fervoroso, tá acontecendo muita coisa, muita coisa mesmo então cara, é só tu baixar, tanto pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou pelo link que está na descrição, é de graça e também vocês conseguem assistir os jogos ao vivo de graça ali da Bundesliga, tá então baixa mano, OneFootball, de graça, pelo link na descrição ou QR Code na tela vamos lá então gurizada, primeira notícia delas, que eu tenho pra falar pra vocês é ferreirinha né, renovou seu contrato com o Grêmio, decidiu aí com seu empresário que o seu destino será o Grêmio, o porquê, o motivo a gente não sabe claro que o que sai na mídia é, ele quer ajudar o Grêmio, ele quer ficar, não sei o que mas a gente sabe que tem outro lado de, será que não apareceu uma proposta melhor? há quem diga que o Flamengo, o Flamengo fez uma proposta pro Grêmio aí, pelo Ferreirinha ele não quis pra ficar no Grêmio ótimo, maravilhoso maravilhoso se ele fez isso mesmo, se teve uma proposta boa, melhor que a do Grêmio ele quis ficar no Grêmio pra ajudar maravilhoso, é isso que a gente quer ver agora sobre o outro jogador Douglas Costa, não acabou a novela ainda Douglas Costa está pra sair do Grêmio o Juliano Brito, né, o grande parceiro aqui da Copeno TV nos trouxe hoje essa informação que Douglas Costa ainda não é um caso encerrado no Grêmio ele quer ficar mas não quer reduzir seus custos não quer reduzir consideravelmente o que ele ganha no Grêmio e o Grêmio não tem como custear, não tem como pagar na realidade que o Grêmio está vivendo hoje não tem como pagar pro Douglas Costa continuar sendo jogador do Grêmio ou seja o Douglas Costa deve sair por mais que ele tenha dito nas suas redes sociais que ele fica a qualquer custo se ele falou isso é porque ele quer reduzir consideravelmente o seu salário ele mandou essa letra, cara então se ele vai ficar a qualquer custo então fica ganhando o teto que o Grêmio estipulou que é 450 mil será que ele vai baixar tanto assim? será que ele vai ficar pelo amor ao Grêmio? Douglas Costa já tem propostas do exterior pra ganhar uma grana alta será que ele vai ficar no Grêmio ganhando pouco? pra se redimir com a torcida? depois da letra toda que ele fez aí no seu Instagram? vai seguir com a sua palavra? isso a gente vai saber nos próximos capítulos mas o que estão falando nos bastidores é Douglas Costa não deve ficar no Grêmio essa é a informação atualizada a novela ainda continua beleza? por já dar nos vemos no próximo vídeo se tudo der certo teremos mais vídeos com mais frequência aí nessa semana agradeço a todos aí mesmo, cara por continuarem acompanhando eu sei que esse vídeo de repente nem vai chegar tantas pessoas eu fiquei dias sem postar o YouTube já deve ter até esquecido de mim então não vai recomendar tanto então eu peço que compartilhem esse vídeo deixem o like comentem bastante pra voltar o engajamento aí, tá bom? abração pra todo mundo tamo junto um abraço fui nóis tchau